Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai discutir sobre o rebalanceamento que a Niantic tinha feito, mas ela voltou atrás e agora no dia de hoje, dia 14 de novembro, vai entrar em vigor. Então é muito importante que você saiba exatamente o que vai acontecer com seus pokémons favoritos. A Niantic está fazendo esse rebalanceamento com o objetivo de deixar o jogo mais competitivo. Basicamente são sempre usados os mesmos pokémons, seja para defesa ou seja para ataque. Ela quer que aumente o número de opções para que você possa utilizar a maior quantidade de pokémons possível na sua batalha. Beleza, mas o que exatamente foi alterado? Bom, foi alterado a defesa e a vida de todos os pokémons da primeira até a terceira geração. Os das quartas já vão vir totalmente reformulados com essa nova fórmula. No geral, as vidas do pokémons aumentaram e diminuíram suas defesas. E vocês vão entender o que vai impactar tanto nos atacantes quanto nos defensores de ginásio. Primeiro vamos falar sobre os atacantes, aqueles que você utiliza para counterar pokémons de raid e também para batalha de ginásios. O que mudou e o que vai acontecer com os pokémons que você já tem Stardust gasta ou aqueles que você quer gastar a sua Stardust. Em geral, os pokémons que tem pouco HP vão ficar um pouco mais na batalha, o que é isso que é muito bom. Em geral, nossos atacantes favoritos aumentaram o tempo de resistência na batalha de 5 a 20%. Ou seja, muitos dos seus pokémons que de repente não duravam tanto vão durar agora um pouco mais na hora de atacar um certo pokémon. É muito importante vocês saberem que esse rebalanceamento não vai mudar o meta do jogo drasticamente. O que pode mudar é o atacante principal daquele determinado tipo de pokémon. Por exemplo, Gengar e Brilon vão ser pokémon que vão durar mais na batalha. Então vai ter uma reformulada nesse tipo de caso, mas a gente já vai falar sobre isso mais pra frente. Todas as informações e análises faladas nesse vídeo são do site GamePress, beleza? Nesse gráfico que eu vou mostrar pra vocês agora, está mostrando o rebalanceamento dos atacantes, onde você pode ver o que ganhou e o que perdeu. Vamos começar primeiramente pra vocês entenderem como que funciona o gráfico. A linha Y funciona como um novo tipo de DPS e a linha X é o antigo DPS. Na primeira linha que vocês estão vendo aí, a gente tem a linha de 0%, onde nada mudou. E depois a de 10% e a de 20% de melhora, que eu falei pra vocês, que tem uma melhora de até 20% dos seus pokémons favoritos. O que a gente pode dizer aqui é que em questão de negativo, somente Rhaidon está neste grupo, com menos 5% de tempo de batalha. Então, infelizmente, ele vai durar um pouquinho menos do que dura atualmente. Mas, por exemplo, temos pokémon como Ho-Oh, Vaporeon, que vão continuar com o mesmo tipo de rendimento. Assim também como Aggron, que não muda muita coisa, Golem e Graldon, como vocês podem ver. Agora, vamos dar uma olhada nos 10% pra cima, né? Vocês podem ver que existem outros pokémon, não vou citar todos, mas vou citar alguns que são os mais utilizados. Olha só, temos aí Sharpeedle. Claro, ele não quase dura na batalha, porém, ele teve um aumento de 20% do tempo que ele ficava. Já é uma grande significativa. Dioxys, por exemplo, na sua forma normal, está com 41% a mais de durabilidade. O que vai ser bastante bom, já que até agora não tinha muita serventia aí você gastar esse Sardash no Dioxys. Gengar, 26%. Brilon, como eu disse anteriormente, 24%. Tiranitar, Zapdos, Machamp, todos eles vão durar mais na batalha. E vocês podem perceber que sim, os iniciais também estão inclusos aí. Como Charizard e Venossar também. Mas vamos dar uma olhada nos generalistas. Por exemplo, nosso amigo Mewtwo melhorou o seu tempo de batalha. Assim como Raikwaza, Metagross, Dragonite. E também agora é muito importante falar sobre o Salamence. Que ele ficou bem legal agora com essa mudança. Depois, para vocês verem com muito mais calma, eu vou deixar isso lá no Facebook. Então, se você ainda não curtiu a página, curta. Depois dê uma olhada no álbum Pokémon Go Dicas. Que você poderá ver exatamente todos os Pokémon que merecem uma representação gráfica na mudança do rebalanceamento do CP. No geral, vocês viram, né? Muita coisa ficou boa. Gengar é um Pokémon que ficou aí 25% mais resistente na batalha. Com seu ataque rápido lambida, que foi especial do evento que acabou de acontecer em novembro. Vai ser uma boa opção para você utilizar. Ele não vai ser tão de vidro. Ou seja, ele não vai morrer tão rapidamente. Mas vamos dar uma olhada nos defensores, né? Vocês devem estar muito curiosos. Como que ficou a Chancey? Como que ficou a Blissey? Snorlax? E aí, como eles ficaram? Bom, muitos de vocês já sabem. A Blissey e a Chancey foram os Pokémon que mais sofreram com essa alteração. E sim, eles foram os que tiveram mais redução em sua defesa e também vida. As batalhas vão ficar um pouco mais equilibradas. E não vai ser tão difícil você derrubar uma Blissey como era até então. Vamos dar uma olhada no gráfico, por exemplo, de defesa de Pokémon. Vamos falar primeiramente sobre os melhores. Que são Blissey, Chancey e Snorlax. Snorlax perdeu 8% do seu rendimento. Não foi muito comparado a Blissey, mas foi uma perda considerável. Já a Chancey, 29% e a Blissey, 28%. Ela ainda vai continuar sendo o melhor Pokémon para defesa. Mas vai ficar, obviamente, com quase 30% abaixo do que ela tinha até então. Nesse gráfico também podemos ver ganhas. Como Shuckle ganhou aí 113% de aumento de resistência. Claro que ele fica aí como o último da lista. Mas também temos aí Umbrion. Umbrion ganhou bastante. Chegou aí a 9% de rendimento a mais. Stilix, Vaporeon, Metagross, Dragonite. Enfim, todos eles sofreram alterações positivas para ficar defendendo o Ginásio. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre alguns Pokémon em específico. Para que você saiba realmente se saia perdendo ou ganhando. Kyogre e Groudon, por exemplo. Que eles são top dos seus tipos de água e de terra. Não, não sofreram grande alteração. Então não se preocupe. Eles vão continuar com os melhores do tipo. A sua alteração foi de apenas 2,7%. Então não se preocupe. Nesses dois Pokémon não foi uma Stardust gasta à toa. Já no caso dos Pokémon do tipo lutador. Machamp ainda continua sendo o seu melhor tipo. Mas a diferença entre, por exemplo, Haryama e Brilon ficou um pouco mais próxima. Então se você quiser utilizar esses dois Pokémon como opção. Vão ser muito bons. Mas o Machamp ainda é o campeão. Os iniciais de todas as gerações também houveram uma melhora. Os melhores foram Charizard e Blaziken. Onde não tiveram sua defesa diminuída como todos os outros Pokémon. E seu HP foi incrementado. Então eles dois sim poderão ser utilizados como opção abaixo de Moltres, por exemplo. Que continua sendo o melhor Pokémon de fogo. Enquanto Blastoise, Meganeo e Typhlosion infelizmente não vão ter melhoras assim no meta do jogo. Pokémon do tipo Dragon recebeu uma boa melhora. Dragonite já era um Pokémon muito bom. Agora também junto com Salamence. Eles vão continuar dando um dano bacana e vão durar um pouquinho mais na batalha. Muito boa notícia para o Dragonite Salamence, por exemplo. Já a Raikwaza continua sendo o melhor atacante dos três. Existem outros Pokémon bacanas para mencionar como Alakazam, Espeon, Zapdos, Starmishuckle. Mas eu vou deixar para vocês verem um artigo completo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Créditos a Game Press. Comente aqui embaixo o que você achou sobre todas essas mudanças. Basicamente eu acho que aqueles Pokémon que você gastou em Stardust não foram uma perda total. E para aqueles que ainda não tinham gastado, fica aí uma bela duma dica para você escolher quais Pokémon você irá gastar sua poeira estelar. Bom galera, esse vídeo vai se encerrando. Muito obrigado a você que assistiu. Não se esqueça de deixar um gostei e de se inscrever no canal para você não perder absolutamente nada do que é postado aqui. Beleza galera, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E fui!